Meu povo, boa noite pra vocês. Podem chamar do que quiser, tá? De atropelo, de baile, de tourada. O que o Barcelona fez no Real Madrid, especialmente no segundo tempo, né? O primeiro tempo, existe um equilíbrio, existe uma calma tensa no primeiro tempo. Mas a forma do Barcelona vencer o Real Madrid no segundo tempo com 4x0, que poderia ter sido mais, poderia ter sido menos também, é bastante chamativo. O que chama a atenção é não só o 4x0, mas é um 4x0 em cima do Real Madrid no Santiago Bernabeu vir depois de um 4x1 em cima do Bayern de Munique na Liga dos Campeões. A forma do Barcelona jogar, de atacar, a coragem que tem, isso tudo me chama a atenção. O que mais realmente eu fico com tudo do Barcelona até aqui é a coragem e a agressividade. Agressividade pra roubar a bola dos adversários, agressividade quando tem a bola pra atacar também. Até foi demais no primeiro tempo, por isso eu acho que a mudança do Hans Flick pro segundo tempo é muito boa. A capacidade do técnico de intervir e de mudar o time de um jogo pro outro, e de colocar as ideias nos jogadores é excelente. O impacto dele no time a cada jogo do Hans Flick, o Xavi parece pior. O impacto dele é impressionante. São os mesmos jogadores da temporada passada. Entrou o Dani Olmo, que tá entrando aos poucos ainda, e saiu o Gundogan. De resto, são os mesmos jogadores. E todos parecem transformados com o Hans Flick. Todos. Não tem nenhum que se fale, esse daqui, não. Todos. Desde os que já estavam bem, como Condé, Laminia Mal, Pedri, até os que brilhavam menos. Que até brilhavam. Lewandowski, Rafinha, Inigo Martínez. Então, assim, é um elenco transformado nesse início de temporada até aqui. Sobre o clássico com o Real Madrid, oito impedimentos do Real Madrid no primeiro tempo, doze no total. Oito impedimentos só do Mbappé no jogo. Barcelona é o time da Europa que mais deixa seus adversários impedidos. Em La Liga, a média é de oito impedimentos por jogo dos adversários. Era sete antes desse jogo, com esses doze do Real Madrid, acho que chega a oito pontos alguma coisa. Impedimentos por jogo. É claro que isso é treinado, que isso é programado, que os jogadores, eles têm que ser bons jogadores, mentalmente bons, não só tecnicamente, mas mentalmente bons. Eles têm que estar concentrados e saberem fazer isso muito bem. Tem um quê também de jogar no limite. O cara pode estar impedido por pouco ou não impedido por muito pouco. E aí o impedimento é tentar deixar impedido, mas depois também ter força o suficiente para correr para trás e para impedir se o cara não estiver impedido de marcar ou não marcar. Teve o gol do Mbappé hoje, mas todas as outras jogadas, acho que já tinham sido finalizadas e não tinham sido finalizadas em gol. Também é bom a gente levar em consideração. O Villarreal e o Alaves, por exemplo, tinham finalizado jogadas em gol. Hoje o Real Madrid não conseguiu finalizar as jogadas que foram interrompidas por impedimentos. teve dois gols no Mbappé, no primeiro e no segundo tempo, que foram interrompidas por impedimentos. Então, tem mérito de fazer isso também. Eu falava que o jogo do Real Madrid contra o Dortmund, que o Dortmund se coloca para trás, se joga para trás, é arriscado. E o Barcelona, que se joga para frente, também é arriscado. Sempre é arriscado no futebol. Tem que confiar em alguma coisa, acreditar, treinar aquilo e fazer aquilo bem. E é o que o Barcelona tem feito com o Hans Flick. No primeiro tempo, faltou ao Barcelona ter mais controle de bola no meio, porque tinha espaço, porque o Real Madrid, o Vinícius e o Mbappé ajudam muito pouco na defesa. Então, tinha espaço para circular a bola no meio e o Barcelona não conseguiu achar esses espaços, se precipitou, tentando ser sempre muito agressivo e fazer um jogo muito direto. E acho que por isso a entrada do Frank de Jong, que conduz um pouco mais, que arrasta mais jogadores do Real Madrid para cá e para lá, ajudava também a descolocar o Real Madrid dentro de campo e que o Barcelona pudesse dominar o meio campo e a partir de dominar o meio campo, acelerar os passes e vencer o jogo. Eu vou mostrar algumas coisas, taticamente, que eu achei interessante desse jogo para vocês verem. Sempre no improviso que eu faço aqui para vocês. Mas é a forma mais gráfica que eu acho que eu consigo mostrar. Vocês desculpem a fala nasalada. É um pouco de alergia que eu estou. Foi mal. Seguinte, meu povo, cá estamos, hein? O azul é o Barcelona, o branco é evidente que é o Real Madrid, né? Eu tinha que ter uma bolinha melhor do que essa. A bola vai ser meu dedo mesmo. Tem uma coisa que quando o Barcelona saía jogando, que era Vinícius e Mbappé em cima dos dois zagueiros do Barça, e quando a bola vinha, por exemplo, para o Condé, subia o Camavinga e o Vinícius tentava fechar aqui o passe para esse meio campista. Quando o Barcelona conseguia fazer algum tipo de triangulação para passar e empurrava o Real Madrid um pouco mais para trás, o Mbappé e o Vinícius praticamente ficavam aqui com esses dois. E o Barcelona tinha aqui laterais contra... Aqui o Balder contra o Bellinga, o Condé contra o Camavinga, e tinha aqui três contra dois. O Valverde, o Chouameni contra o Pedro, o Marcazador e o Firmin. Mais os atacantes. O Lamine ainda tentava vir muito por dentro para tirar o Mendy da posição dele, para tentar um deslocamento do Firmin ou do próprio Condé por aqui para gerar esse espaço. Mas essa superioridade aqui, o Barcelona não conseguiu aproveitar no primeiro tempo. Meio que se congestionou na defesa do Real Madrid. E até por isso gerou pouco, né? Não teve uma super, super chance. Um chute do Lewandowski que não deu em nada, que foi travado pelo militão. Um rebote de um chute do Pedri que no cruzamento do Rafinha, o militão conseguiu colocar para fora. Só isso. Na hora de atacar, o Vinícius muitas vezes saía, o Camavinga entrava nessa posição. E o Barcelona sofre quando entra jogador aqui, porque tem esse passe aqui e era nesses passes que o Barça tentava deixar o Mbappé impedido para ele não conseguir as jogadas em posição legal para marcar. Eu estou falando sobre coragem Existe algo do Barcelona na hora que o adversário está saindo jogando que eu acho interessante. Por exemplo, o Real Madrid sai jogando aqui. Aqui vai sair jogando o Real Madrid, né? Então os dois zagueiros, quem marca os zagueiros do Real Madrid são os pontas do Barcelona. Então está o Lamine com o militão, está o Rafinha com o Rudiger, o Lewandowski com o Tchouameni, o Firmin com o Fé de Valverde. Aí aqui está o Beringa, fica lá o Balder, porque esses dois jogadores aqui de meio campo do Barcelona também ajudando a pressionar. Só que a parada é a seguinte, quando o Lunim lança a bola aqui, por exemplo, para o Mendy, o Marc Casador até ajuda aqui por dentro, mas é o Condé que sobe em cima dele. Cara, e o Condé sobe em cima do Mendy, fica o Camavinga com o Casador e ao palco o Barcy, que acompanha o Vinícius Júnior nas movimentações de ataque do Real Madrid. Um zagueiro de 17 anos contra o melhor jogador do mundo, rápido, muito bom de um contra um, e o Hans Flick deixa no mano a mano. O chave o que fazia era puxar o Ronaldo Araújo para a lateral, para ele ficar em cima do Vinícius e tem uma sobra para marcar o Vinícius. E o Hans Flick confia que dá para deixar um zagueiro de 17 anos em cima do Vini e deu, porque não deu espaço, porque não deixou, porque como essa pressão está sendo bem feita e o Real Madrid está sem passes confortáveis, a bola não chegava boa no Vini. A bola chegava com ele de costas, com ele marcado, com o cara em cima dele e não chegava com o cara longe para ele dominar e vir aqui para esse um contra um aqui conduzindo a bola. Porque, pô, se ele for conduzir a bola aqui contra o palco o Barcy, em quase todas ele levaria vantagem, ainda assim, quando ele conseguiu fazer isso, receber com um pouco mais de espaço, o palco o Barcy foi muito bem. Então, essa coragem no Hans Flick para subir muito a marcação, que o lateral dele vai marcar o lateral do adversário lá atrás, se for preciso, e que sobre meio que um contra um assim, deixando os seus zagueiros que são lentos, e o palco o Barcy, e o Ligo Martins são lentos, com os jogadores do Real Madrid, é algo muito corajoso, difícil de fazer, mas que fez muito bem o Hans Flick de conseguir treinar os caras para fazer isso. No segundo tempo, eu vou mostrar dois lances de gols aqui, é claro que eu não posso colocar os lances para vocês, por direitos e tal, então eu vou mostrar aqui os dois gols do Barcelona, para vocês verem. Estou invertendo o time de lado, é claro que para vocês entenderem que a gente foi para o segundo tempo, pela câmera aí. O primeiro gol do Barça, o Real Madrid está mais ou menos posicionado aqui, e o Marcazador, é isso aqui, está o Frank de Jong aqui, o Marcazador conduz essa bola por aqui, e acha esse passe aqui para o Lewandowski, ele sai aqui na cara do Lewandowski, e faz o gol. Nesse gol, tem o movimento do Rafinha, que ele sai da posição do Lucas Vazquez, entra na posição do Militão, e puxa para cá, como se fosse receber esse passe aqui do Marcazador no pé, e o Militão faz o movimento de vinho com ele. Quando o Militão vem com o Rafinha, ele desfaz essa linha aqui, e gera esse espaço. Então o Rafinha gera essa confusão no Militão, se ele vai ou se ele não vai. Quando o Militão vem com o Rafinha para receber, gera esse espaço, e o Marcazador acha para o Lewandowski marcar. É um recurso excelente do Rafinha de puxar o zagueiro, e do Marcazador entender esse passe aqui para o Lewandowski. No segundo gol do Barça, é uma jogada que o Real Madrid está mais ou menos arpado assim também, e o Rafinha de novo puxa, acho que esse cara está mais para cá, o Rafinha de novo puxa, recebe essa bola aqui, puxa o Lucas Vazquez, dá ela para o Frank de Jong, e ele lança aqui o Balder. Isso aqui é o conceito do terceiro homem, quando o jogador... A bola tem que vir aqui. Ela poderia ser para o Rafinha, só que se for para o Rafinha, o Lucas Vazquez está nele. Então o que faz o Rafinha? Ele puxa o Lucas Vazquez para cá, e esse que passa, o Frank de Jong lança, a defesa do Real Madrid se coloca mal, e levando a ava de cabeça, faz o 2x0. E o quarto gol do Barcelona, o gol do Rafinha, o golaço do Rafinha, o Barça está todo saindo jogando, e o Real Madrid está marcando lá na frente, do jeito que dava já. Epa! Sábado à noite, o pessoal está animado. O Real Madrid está meio que marcando lá na frente, meio desorganizado, né? E o Inigo Martins está aqui com a bola, o Rafinha fazer esse movimento aqui, de sair para... O Inigo Martins está aqui. De sair para receber essa bola aqui, umas duas ou três vezes. E ele vem por aqui, e ele vai por aqui, e o Inigo Martins tentando, procurando, e esses caras aqui se movimentando para tentar achar a jogada e tal. Até que quando o Rafinha faz esse movimento, ele consegue fazer o lançamento em diagonal, ele ganha na corrida, e dá a cavadinha para fazer o 4x0. Os gols do Barcelona, eu estou completamente anasalado. Os gols do Barcelona têm muito de recurso tático, recursos táticos que o Rafinha participa dessas movimentações nos gols muito bem, e de leitura também. Então, tem a questão dos impedimentos do Real Madrid, que o Barcelona treina, mas também as jogadas e os deslocamentos do Barcelona. Eu falo da agressividade para atacar, é isso, de atacar o espaço, de fazer deslocamento, de pedir a bola na frente, não a bola no pé. Tudo isso gera uma sensação de perigo muito grande para o adversário, e assim o Barcelona conseguiu construir essa goleada no segundo tempo. Alguns pontos individuais, além dos óbvios, que o Rafinha já tem igualado o número de gols dele na temporada passada, e é um golaço. O Lamine Amal, com 17 anos, marcando a primeira vez um clássico, e no Santiago Bernabeu. E o Levan Noves, que já com 17 gols na temporada, a gente ainda está em outubro. O Barça não joga mais em outubro, então a próxima vez já estará em novembro, mas em outubro, os números do ataque do time, 17 gols em outubro para o Levan Noves, que é absurdo. Fora isso, coisas que talvez se fale pouco. E eu já falei, Marco Casador, era a sexta opção para o meio campo. Frank de Jong, Gavi e Pedri, os três principais ali para aquela função mais defensiva no meio campo. Aí depois ainda tinha o Marco Bernal, o de 17 anos, que estava na frente do Casador até se machucar, e Christy sem Eric Garcia, os zagueiros que às vezes jogam ali improvisados. Então o Marco Casador era o último da fila, e hoje é muito difícil tirar ele do time. Inclusive, o que falam por aqui é que o Xavi nem queria, se o Xavi fosse continuar, que o Casador continuasse para essa temporada. E olha o jogo que ele fez contra o Bayern, e depois contra o Real Madrid. Paulo Coberci, com 17 anos, o jogo dele contra o Vinícius é excelente, é muito bom, e o Iac Penha vai fazer com que o Chesney espere muito tempo para voltar da aposentadoria dele e jogar. Porque se for colocar o Chesney por meritocracia, o Iac Penha fez hoje nos mano a mano com o Mbappé, o suficiente para mostrar que ele não pode sair do time, pelo menos por enquanto. Eu ainda acho que o Iac Penha, se for sempre assim, está ok, mas que tem aqui... eu vou espirrar. Explicar para vocês. É o primeiro dia de friozinho aqui em Barcelona, já está no outono, já tem mais de um mês de outono. Então hoje eu tirei manta do armário, moletom e tal, então está tudo meio com cheiro de armário ainda de inverno, então estou com um pouco de alergia, estou com bastante alergia. Então o Iac Penha ainda vai ter que fazer o Chesney esperar bastante para jogar, e a volta do Dani Olmo também é muito boa. De conclusões finais, porque esse vídeo já tem até duas partes, o Barcelona nessa temporada acho que ele tinha que mostrar duas coisas, que ele pode jogar bem e que ele pode competir. Que ele pode jogar bem para mim já está feito, né? A média de gols desse time superior a 3 por jogo, o 4x1 no Bayern e três dias depois 4x0 no Real Madrid, com a autoridade desses resultados, mostra que o Barcelona joga bem, esse time joga bem. Joga bem, joga bonito, diverte o torcedor, todo mundo quer ver todo o jogo do Barcelona agora, esse time é a maravilha da Europa essa temporada. A coisa mais legal de ver na Europa essa temporada é o Barcelona. O Liverpool tem ótimos resultados, o Manchester City quase sempre ganha como sempre, essas coisas. Mas o time mais legal de se ver na Europa até aqui, depois de dois meses de temporada, é o Barcelona. E agora é saber se esse time vai conseguir competir, se vai conseguir jogar assim por muito tempo, se os jogadores não vão se machucar, não tem reservas para os atacantes, Ferran, Jan Sufati, Paul Victor, é um nível muito abaixo desses três. O Daniel, o Milfirmim podem ajudar no ataque em eventualidades, mas tem que ver como que esse time vai chegar na fase decisiva da temporada. A vitória sobre o Real Madrid, ainda mais com esse saldo de gols, é muito importante para o Barcelona e por La Liga, para ganhar a La Liga. Já são seis pontos de vantagem e com confronto direto, que é o primeiro critério de desempate no bolso, não ser que o Real Madrid faça cinco gols no segundo turno para reverter o confronto direto, mas seis pontos em La Liga para esses times que normalmente tropeçam um pouco contra a classe média é muita coisa, seis pontos no Brasileirão é menos, por exemplo, porque é um campeonato muito equilibrado e tal. O campeonato espanhol, como eles normalmente ganham na maioria dos times, seis pontos, são dois ou três tropeços, porque o Barcelona tem seis pontos, mas são três jogos para o Real Madrid passar. Então, isso já é uma vantagem considerável e ver como que o Barcelona vai chegar no mata-mata da Champions, ou em fevereiro para o playoff ou se classificar entre os oito e depois para as oitavas de final, porque a gente está só em outubro, só em outubro, as coisas começam a se decidir em março na temporada, então tem que ver como é que o Barcelona vai chegar na hora de tudo se decidir, se se mantiver nesta Liga jogando desse jeito, a média de gols é irreal, é impossível, cara, sei lá, eu considero impossível ter uma média de gols em mais de três gols por jogo, isso não é real, isso não é minimamente comum no futebol que se consiga que se consiga algo assim por muito tempo, temporadas atrás o Manchester City fez 160 gols, por exemplo, em 55, 56 jogos, nem o Manchester City consegue manter isso em temporadas anteriores, mas assim, começa espetacular, espetacular, para o torcedor do Barcelona voltar a ficar feliz, acompanhar o time, orgulhoso da forma que joga, da coragem, o Barcelona volta a ser um time que pega seus adversários, olha no olho, e joga, e não só joga, joga, goleia, dá espetáculo, tudo aquilo que o torcedor do Barcelona apresa tanto, esse time está fazendo em muito pouco tempo, tem que fazer mais tempo para ganhar as coisas, porque está muito bom ganhar esses jogos, tem que ganhar os títulos também, então vamos ver, se vai conseguir, se vai conseguir manter os caras saudáveis nesse ritmo, se eles estiverem saudáveis e nesse ritmo, o Barcelona briga por absolutamente tudo, vamos ver quando as coisas forem se decidir se eles vão conseguir. É isso, meu povo, se vocês chegaram até aqui, se vocês gostaram, faz favor de se inscrever e de curtir aqui antes que eu espirre de novo. Um bom sábado para vocês e até a próxima. Valeu. E aí E aí E aí E aí O que é isso?